Investimentos e leis de incentivo ao esporte amador de Juiz de Fora. Esse foi o tema da terceira audiência pública do mês de novembro, realizada dia 26. O pedido foi dos vereadores Júlio Obama Jr., Marlon Siqueira, Pardal, Castelar, Dr. Fiorillo, Cido Reis, Dr. Adriano Miranda e Sargento Melo Casal. Nós separamos em duas fases, a primeira era do futebol e agora dos demais esportes, do xadrez até a natação. Então nós iniciamos uma conversa com o executivo para verificar onde estava o dinheiro do incentivo ao esporte, que é a lei Mareleno, que fala sobre 5%, também tem 10%, são várias porcentagens. Então nós fomos verificar, por isso nós tivemos essa ideia de fazer, porque existem vários outros esportes que não estão tendo esse financiamento público. Então nós estamos cobrando do executivo. Por quase três horas, vereadores, secretários da prefeitura, representantes de eventos esportivos da cidade, comissões e técnicos debateram a falta de investimentos no setor. O não repasse para o esporte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Produtos foi apontado como um dos motivos que impede o desenvolvimento na área. O vereador Sargento Melo Casal cobrou do secretário de Esportes, Júlio Gasparetti, a prestação de contas dessa verba e a formação do conselho para que esse recurso seja arrecadado. O secretário, por sua vez, apresentou um relatório sobre as ações desencadeadas nos últimos meses. Romulo Veiga, secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, falou sobre a falta de incentivos fiscais, alertando para a necessidade de se criar alternativas. Uma delas seria a arrecadação de incentivos por meio de doação de pessoas jurídicas. Ele também defendeu para o futuro a criação de fundos, através da contribuição do Imposto de Renda de Servidores Públicos, de profissionais liberais, além de ações políticas. Os resultados do executivo, da secretaria de Esporte, para a audiência pública foram mais demonstrativos do que faz, mas parece que não verificaram o que se tratava a audiência. Apesar de ter, no primeiro momento da primeira audiência, ter sido entregue o folheto com as perguntas ao secretário, ele não respondeu. Nos prometeu que faria as respostas na segunda audiência e também não respondeu, nenhum da primeira, nenhum da segunda. Então, acho que está faltando um pouco de atenção junto ao secretário para que nos responda, quando vier na audiência pública, as perguntas que nos são feitas, porque nós estamos aqui eleitos pelo povo. Então, não estamos aqui trazendo os nossos objetivos pessoais, e sim representando alguém.